Aposto que você conhece vários calendários, né? Tem calendário de várias religiões, agora tem um calendário que você não conhece, que é o calendário da Energy. Conhece o calendário da camisa? Hã? Já ouviu falar no calendário da camisa? Pois é, virando... Olha só aqui, tá vendo? Todos os dias do mês você pode estar muito bem vestido, com várias camisas. Olha só, vou apresentar pra você uma quinzena... Aliás, é a última semana da quinzena desse calendário da camisa aqui na Energy. Já estouraram a boca do balão uma semana e agora é pra acabar com o estoque mesmo. Mais uma semana, até sábado que vem você aproveita todas essas ofertas. Olha, tem camisa aqui que não acaba mais, tem de todos os tipos. Tem de vários materiais, tem de algodão, tem de viscose, tem listrada, tem lisa, tem estampada. Você vai gostar. Tem social, tem de manga longa, tem de manga curta, tem esporte. Você fica pra assistir com a gente, tudo isso, que alguma camisa você vai encontrar, alguma camisa do seu gosto, quer ver? Vamos chegar aqui, Tarzan. Ah, outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra você. O mais legal de tudo, lógico, que é o preço das camisas aqui na Energy. Tudo isso que você tá vendo, se você comprar uma camisa, você tá pagando R$2.800. Se você comprar três camisas, você tá pagando R$2.400. Se você comprar cinco camisas, cada uma delas sai a R$2.000 cruzeiros. Olha só, e você pode pagar esse preço, você pode pagar em três vezes sem juros, pode utilizar o seu cartão de crédito ou ainda a vista. Se você prefere pagar a vista, acaba-se com 20% de desconto. Vamos a elas, então, olha só. Olha só cada camisa linda aqui. Essas aqui são sociais lisas, é isso, né? Sociais lisas. Olha essa azul. Deixa eu abrir pra você ver o tipo Oxford. Olha só que bonito. Olha o detalhe da estampa no bolso, tá vendo? Terceira são ótima marca. Ah, esqueci de falar das marcas. São as melhores marcas. Olha essa cor aqui, salmão, que linda também. Manga curta, olha. Também nesses preços que eu falei pra você, olha. Essas aqui são mais esportes um pouco. Tem essa aqui que é estonada, olha essa azul estonada. Olha o detalhe da gola, gente. Do lado de fora da gola. Coisa fina, hein? Lembrando pra você. Uma, dois e oitocentos. Levou três, dois e quatrocentos. Levou cinco camisas, dois mil. Olha, essa aqui é manga curta ou manga longa? Manga curta social essa. Olha que bonita. Vamos passar pra cá, olha. Tem listrada. Vamos pegar uma listrada aqui. Pode ser essa daqui ou não? Essa daqui? Não, essa daqui. Essa listrada aqui tá mais bonita, olha. Olha só essa listrada, tá vendo? Uma mais esporte, assim, pra você sair. No verão essa camisa vai arrasar, hein, gente? Olha só. Listrada. Essa aqui em algodão, olha essa outra listrada. Que bonita também. Tá vendo? Essa daqui é uma listrada misturada com estampada. Não falei que vocês iam encontrar camisas de tudo quanto é gente? Lembrando, uma, dois e oitocentos. Três, dois e quatrocentos. E se você levar cinco camisas, você tá pagando dois mil. Então vamos supor que você resolva levar cinco camisas. Cinco camisas, vai sair dez mil. Se você pagar dez mil à vista, você tem 20% de desconto. Você vai levar cinco dessas camisas pagando oito mil. Se você quiser pagar em três vezes, dez mil dividido em três, vai dar três, trezentos e pouco pra você levar cinco camisas dessas daqui. Ou então você pode utilizar o seu cartão de crédito. Vamos mostrar mais algumas? Olha só essa estampada aqui linda, gente. Essas camisas no verão aqui vão arrasar, hein, meus filhos? Olha só aquela camisa linda. Essa daqui, pena que vocês não podem sentir. Chega, chega, chega aqui, meus filhos. Uma delícia essa camisa de viscose. Olha só de viscose. Olha só a estampa. Deixa eu mostrar outra aqui. Olha só essa outra estampa. Também tá na promoção na quinzena, na última semana da quinzena do calendário das camisas. E tem essa outra aqui estampada também, de viscose também. Olha só que linda. Tá vendo? Não falei pra você que a quinzena aqui tá de arrasar, realmente? Deixa eu mostrar mais uma. Hã? Qualquer camisa que você encontrar nesse estoque inteiro aqui da Energi. Vamos no endereço, então? Olha só. Amanhã eles vão estar abertos. Domingo, viu? Então você pode passar aqui amanhã mesmo pra aproveitar. Das 10 da manhã até as 6 horas da tarde. Tem em vários endereços. Vamos passar alguns aqui no Bom Retiro. Tem na José Paulino, número 333. Tem também na Teodoro Sampaio, número 2656, esquina com a Faria Lima, em Pinheiros. Nos Jardins tem na Augusta, 2153. Tem na Vila Carrão, na Avenida Conselheiro Carrão, número 1969. E na Sapopemba, na Avenida Sapopemba, na Vila Diva, número 3379. Telefoneu 2220299. À vista, com 20% de desconto. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. E ainda utilizar seu cartão de crédito? Aproveita, porque olha que tem de camisa pra você aproveitar aqui na Energi.